O Piancon Online está aqui agora na cidade de Pedra Branca, da qual houve a ocorrência de um incêndio aqui na rádio comunitária de Pedra Branca, 87,9. E nós estamos agora aqui diretamente com o diretor Gildo. Como foi que você soube da questão do incêndio? Bem, o que aconteceu foi o seguinte. Ontem à noite eu estava em minha residência e ao acordar eu vi duas ligações, por volta de 11h33 a 11h40 da noite. E justamente quando eu vi essa ligação eu também nem me preocupei com nada. Quando eu acordei pela manhã, por volta de 6h30, 7h da manhã, como de costume, eu vim colocar a programação normal da rádio. Quando eu cheguei aqui, ali na rádio, na porta da entrada, tinha uma chave na porta e eu vi a janela aqui aberta. Então o que é que eu fiz? Eu tirei a chave com um pedaço de papel, tirei uma chave, né, para ter problema com a digital, tirei a chave, coloquei a minha chave e abri. Quando eu entrei, aí já vim aqui, como vocês viram aí, a porta da entrada do estúdio já com toda cheia de fumaça. Então percebi, incendiara a rádio. Eu entrei em contato com a polícia, né, e a polícia veio. Já fomos até a cidade de Itaporanga, né, já prestei queixa e agora aguardo aí que a polícia possa tomar a devida providência e descobrir quem é o culpado que tenha feito isso. É um meio de comunicação tão importante que é o nosso, como a gente vem trabalhando, trabalhando, trabalhando em prol da comunidade, fazendo campanha para pessoas carentes, enfim. Essa é a nossa finalidade aqui da Rádio Pedra Branca FM. Já havia sofrido alguma ameaça em queima, então destruição total do material? Nunca houve questão de ameaça. Já vi um comentário de alguns amigos que chegaram a dizer que existiam pessoas que estavam me ameaçando, mas como eu não tive prova, então eu não tive como provar. Eu acredito também que o que aconteceu hoje, ontem à noite, aqui nos estúdios da rádio, eu só posso te dizer que devem ser questões políticas. Porque nós trabalhamos com um programa que leva a verdade. E a verdade dos fatos, como eu de costume, eu e Norton Júnior, que a gente presta serviço no Pedra Branca e Debate, todos os estados, o nosso prazer é de divulgar, como quando eu contratei Norton Júnior para cá, eu disse, Norton, eu quero um programa que você possa divulgar simplesmente a verdade. E nós trabalhamos tudo dentro do Siles Online. E a gente divulga. E a gente fez várias cobranças da administração municipal, como a exemplo, que eu citei agora há pouco, para os demais colegas radialistas, a questão do prefeito, da explicação do dinheiro público. Porque em janeiro ele gastou 34 mil e 600 com a limpeza pública do município e disse que tinha retirado mais de 400 caçambas de lixo da cidade. E aí foi onde eu bati na tecla. Eu quero uma explicação do prefeito porque ele gastou 34 mil e tirou 400 caçambas de lixo e em dezembro ele gastou 51 mil reais, quase o dobro. Inclusive, até no próximo programa, eu disse, no próximo programa, eu quero a participação do prefeito para explicar ao povo que cada vez é isso. E eu só posso te dizer a respeito de quem é ou quem não foi e fez isso, de uma coisa eu tenho certeza absoluta. A pessoa verdadeiramente, eu não sei. Agora que foi gente da situação, foi. Justamente, por esse serviço, gente que não gosta de ouvir a verdade, que se sente tocada, se sente machucada, não sabe ser como era a oposição antigamente, que aguentava a situação antigamente, e aliás, que aguentava tudo calado. Quantas e quantas vezes, na administração passada, chamavam o homem de ladrão, o prefeito de ladrão, e nós trabalhávamos, eu já disse, eu jamais vou ter a coragem de chamar o prefeito de pedra branca de ladrão. Se eu achar alguma dúvida, eu peço a ele para vir explicar, vir até a rádio explicar. Porque nós liberamos a rádio, como eles não davam espaço no ligamento, nós liberamos aqui a rádio, já foi entrevistado todo o poder legislativo, todos os vereadores, já foi entrevistado com o próprio prefeito. Num programa depois, o prefeito ligou, participou ao vivo do programa, que é um direito dele, é um direito de qualquer outro cidadão participar, e aqui a gente abre espaço para todos. E eu só quero dizer que a gente trabalha com dignidade, respeito, e principalmente com a veracidade dos fatos. Nós só divulgamos aqui que seja verdade. Há quanto tempo a rádio já funciona aqui na cidade de Pedra Branca, presta nesse serviço benevolente a toda a sociedade? Desde o dia 8 de abril de 1999, que eu sou presidente dessa mensura, presta serviço desde essa época, estamos completando 15 anos agora, no dia 8 de abril, agora já no próximo mês, e é um prazer quando a gente trabalha, e é um serviço que eu amo, eu faço por amor. E principalmente esse programa, não é brincadeira, meu amigo, nós temos o site da Rádio Pedra Branca FM, com o blog do Guilherme, o meu blog, enfim, que transmite online, no programa passado chegou a duas mil e poucas pessoas online, até amigos radialistas de outros recantos do nosso Brasil, estavam ouvindo e se atualizando e gostando do programa, porque é um programa debatido, é um da gente que debate esse problema, é um da gente, alguém liga, liga para um programa para analisar o prefeito, é um de outro liga fazendo reivindicações, e assim é a nossa forma de trabalho. A partir de agora, quais são as medidas que você vai tomar? Claro, desistir jamais, partir para a luta sim. Então, como será a partir de agora, com a nova programação, enfim, com um novo estudo que será formado? Bem, para você ver que realmente a despesa é muito grande, aqui que eu estou ali 22, 27 mil reais a despesa, mas eu tenho amigos, eu tenho amigos radialistas, nós estamos fundando a Associação da Imprensa do Alupenhor, com a qual você também faz parte, lá aqui na cidade de Itaporã, que terá a sua sede própria, e eu tenho amigos que já ofereceu, né? Eu para montar a rádio e colocar ela no ar, eu só preciso de um transmissor, um computador eu já tenho, dois aliás, já me ofereceram até mais um, já temos dois, e uma mesa de som que eu também já tenho. Então, se Deus quiser, quinta-feira, no março quinta-feira, eu estarei com a rádio no ar. Infelizmente, não vou poder colocar nesse local, para que não venha a acontecer novamente. Vou colocar um local no centro, algum ambíguo lá, e vou colocar lá no centro, mas vou colocar lá no ar, daqui para as quinta ou sexta-feira. Essa é a primeira vez que ocorre este fato, essa natureza aqui na cidade de Pedra Branca, ou já houve outras ameaças em tempos remotos, antes da Anchieta Noia? Não, nunca aconteceu isso aqui em Pedra Branca. Olha, aqui todo mundo trabalhou com lealdade, você sabe, uma cidade pequena, todo mundo é família. Hoje, eu sou adversário do prefeito, e o pai já era do lado do prefeito, é uma opinião dele, a minha opinião também, quer dizer, ser respeitada, mas isso até hoje nunca aconteceu. Eu só volto a dizer mais uma vez, que o que aconteceu aí, foi justamente em virtude dos programas que a gente vem apresentando. Então, eu só posso dizer que não sei quem é a pessoa, mas sei mais ou menos o rumo que parte da situação, algum aliado do prefeito, alguma pessoa que votou no prefeito, que não gostou, que não gosta do que a gente fala, do que a gente publica, e a gente publica, por incrível que apareça, quando eu estou publicando algo, eu digo, acesse o Sagres e veja lá se não está. E está lá mesmo, no mês de dezembro, por exemplo, que foi a tecla principal, que a gente bateu agora no programa, foi justamente a questão da limpeza pública. A diferença é grande, não é brincadeira, mas se gasta 34 mil reais, tirou 400 da situação de lixo, e em dezembro do mesmo ano, gastou 51 mil reais. Significa dizer que esse lixo voltou duas vezes para a rua, voltou de novo para cá, e outra, ele fez limpeza em todos os terrenos particulares, não é obrigação da prefeitura. E eu bato nessa tecla, fez, porque ele continua fazendo. E está aí os terrenos. Você vê aqui o exemplo, que todos os terrenos aí estão todos cobertos de mato e lixo. E isso foi feito no primeiro mês de janeiro. E porque em dezembro, gastou 51 mil reais, e os terrenos continuam a subir. Quantas pessoas serão prejudicadas por falta desse apoio agora da rádio comunitária? Olha, são muitas pessoas. Primeiro do que tudo, eu peço carinhosamente o apoio dos amigos. Nós temos amigos. Essa rádio aqui, o prédio, a gente construiu com amizade, pedindo o apoio da comunidade, o povo contribuiu, nós colocamos a rádio lá. É a única rádio, talvez, que tenha o seu estúdio próprio, a sua sede própria. Isso aqui é tudo nosso. Isso aqui é da Associação de Rádio Comunitária de Pedra Branca. Inclusive, nós temos aqui quase 16 terrenos, tudo nosso aqui, que pertence à associação. E isso graças ao apoio do fundador mesmo, do patrocínio mesmo, oficial do ex-prefeito da Chia Tadonha, que comprou o terreno e deu para o seu bolso a Associação de Rádio. E, graças a Deus, eu peço a você que possa contribuir com a gente, se puder dar uma ajuda financeira, que realmente você vê aí que os gastos são muito grandes. E, na forma do possível, nós vamos colocar ela no ar pela amizade que a gente tem. Mas a gente vai precisar comprar esses equipamentos para entregar novamente de volta esses equipamentos que a gente está tomando emprestado. Então, se Deus quiser, vamos colocar no ar e vamos com uma voz que não se cala. é a minha. Se alguém tem raiva de mim quando eu estou apresentando para um, não puxa nada para lá, desliga o rádio, não me ouve. Mas, a verdade, eu não vou fugir dela em hipótese alguma. Suas considerações finais a todos os leitores do Pinhacó Online e, acima de tudo, também, os ouvintes assíduos da Rádio Comunitária de Pedra Branca. A todos do Pinhacó Online, eu agradeço pelo carinho, pela atenção. Eu espero que todos os nossos amigos, radialistas, os colegas que trabalhem com blogs, enfim, que possam divulgar isso. Eu só quero uma coisa, que a polícia então vai ser devida para a Udêncio. Como você viu, acabou de fazer a perícia aqui, eu espero que amanhã ou depois o culpado seja julgado e condenado. E eu vou fazer questão que na hora que surgir o nome desse cidadão, se é que vai surgir, com a graça de Deus vai, eu vou fazer questão de divulgar em toda a imprensa, em todas as redes sociais e uma técnica que a gente vai bater forte no decorrer de todos os programas a seguir. Então, despedimos daqui diretamente da rádio comunitária FM de Pedra Branca 87,9. E aí 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 E aí